Achei bonito, viu? Tá lindo! Fala pessoal do Rock Aircraft! Hoje iremos falar de duas aeronaves Porém, são as mesmas aeronaves Só que essa daqui, ela tem um motor original E iremos falar de uma que tem um motor de 450 HP Iremos falar do primeiro treinador, o Sturman Para você que está acostumado a ver Boeing 737 Hoje nós estamos falando de um Boeing O Sturman O motor Continental Ele é o inicial da companhia Boeing Essa aeronave, ela tem algumas características dela, né? Você pode ver aqui a saída da refrigeração de escape A entrada de ar dela, tá? Aqui temos uma plaqueta da Boeing Airplane Company Sim, a Boeing ela iniciou com aeronaves militares Essa aeronave, ela tem um tanque na parte superior dela E você consegue ver por onde passa a gasolina Até ela chegar no motor da aeronave Ela foi a primária para quem ia para a Segunda Guerra Mundial Então era uma aeronave primária de instrução Depois a gente teve o Bulti Que temos no Brasil, porém ele ainda não está em voo E depois ele passava para o T-6 Que era a aeronave avançada da época Para treinamento militar Para você, que é um c*** Não sabe empurrar uma aeronave O Sturman, ele já tem Essas pegaduras aqui Já definidas Tanto aqui, quanto para você embarcar na aeronave também Na parte de cima da asa Assim você vai saber empurrar uma aeronave Não chegar colocando a mão em qualquer lugar dela Tanto que isso aqui é uma aeronave Entelada Você pode ver Que ela é tela Algumas partes são chapas O resto é tela A diferença Agora vai ser gritante Mas através do motor dele Esse aqui, ele é um super estirma A diferença, você já vê na motorização Ele é um prático Bem interessante Dentro da arte de pilotar R985 de 450HB Mesmo o motor do Steger E também do B2B Que está lá no fundo Você já vê que a aeronave já muda totalmente A sua hélice já passa a ser de metal Não de madeira E você já consegue ver Que a aeronave já tem um ontem sanguante Esse é o super estirma Essa aeronave aqui Ela voou nos 60 anos Da esquadrilha da fumaça Carenada Ela era preta Com detalhe vermelho E a Marta ainda voou Sobre a asa dela E depois de um processo de restauração Ela voltou as cores originais Dos estirmas da época E o seu motor 450HP Não ficou mais carenado Então ele está à mostra Ele está com um estirma ao natural Perguntinha para vocês O que seria essa coméia aqui? Aqui temos o ar entrando Para fazer o resfriamento do óleo da aeronave Temos a entrada Como já expliquei também no T-6 A entrada de ar E depois no estirma Vai ter a saída do ar quente Por outro lado O ar fresco entra Refrigera o motor E o ar quente sai para o outro lado Saída de escape da aeronave Então conforme é anunciado Nós estamos liderando a formatura Esse elemento Possivelmente O som vai estar meio esquisito Mas estamos em um evento Então teremos o Vardico falando de fundo E algumas aeronaves Trazendo acrobacia e passagem Novamente O super estirma Também tem o local onde pega Que está bem localizado Para se puxar E também a hora que você vai entrar na aeronave Na parte superior ali Também temos as marcações Para você poder entrar na aeronave Essa parte aqui da aeronave É onde vai as malas Onde você colocar óleo Isso aqui nada mais é Bagageiro Aqui é o bagageiro da aeronave Essa parte de metal O resto Assim como o outro estirma É lona Onde você vai entrar na aeronave Mais uma passagem com o estirma A maior parte superior A mais uma passagem com as emergencyções Porоже A motion A maior parte superior A maior parte superior A maior parte superior A maior parte superior Onde você vai perceber Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto